Oi gente, tudo bem? Estamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês vão acompanhar comigo a minha rotina da manhã, tá? Acabei de acordar, olha como é que está. As crianças estão dormindo agora, tá? Tem uma baguncinha aqui, eu estava fazendo esse trabalho ontem à noite, fui dormir bem tarde. A casa está um pouco organizada, não gosto de deixar muita bagunça para o outro dia não. Certo? O Braia já acordou, já dei banho nele, tá brincando aqui com as canetas. Agora eu vou tomar meu café e já vou para o crochê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já preparei meu cafezinho, gente. Agora vou tomar e daqui a pouco já vou começar a ler um livro que eu vou indicar para vocês, gente. Muito bom esse livro, tá? Pela manhã a gente tem que estar escutando meditação, lendo livros, para a gente começar nosso dia bem, né? Então, vou tomar meu cafezinho e já volto. Já terminei, gente. Agora eu vou para o crochê, tá? Me acompanha aí. Se você já gosta de vídeos assim, deixa o seu joinha, tá bom? Se inscreve no canal e vamos assistir até o final, tá? Vamos lá para o crochê, bora trabalhar agora. Olha, gente. Esse daqui eu já terminei, ó. Esse tapetinho aqui, tá? Agora eu já estou começando os outros dois, que é o biquinho que eu estou fazendo. É bem rapidinho. E vou fazer os arremates também, tá bom? Então, vamos acompanhando aí. Olha, gente. Agora eu vou fazer a minha leitura. Essa é a leitura que eu faço diariamente. Afirmações diárias de desbloqueio mental e emocional. Esse caderno aqui, gente, eu separei só para um estudo, né? Que eu estou estudando o Ivan Maia, né? O professor Ivan Maia. Para quem não conhece, vai lá no canal dele. Muito bom, tá? Ele... A gente aprende muito com ele, tá? Aí, gente, também eu gosto muito de ler a carta da minha vida perfeita, né? Que o Ivan Maia ensinou. É um curso que eu comprei dele. E escuto meditações também, gente. Gosto de ler esse livro, gente, ó. Do Fábio Teruel. Muito bom. Gosto bastante, tá? Então, essa é a minha rotina diária, né? Que eu gosto de estar lendo. Afirmações diárias de desbloqueio mental. Tem uma outra aqui também, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de estar lendo bastante também, gente. Ó, oração do perdão. É muito boa também, gente, tá? Então, tudo isso agrega, né? Valor na nossa mente aí, para a gente estar tendo um dia maravilhoso, né? Abençoado. E agora, eu vou fazer essa leitura aqui. Tá? Rapidinho. Uma leitura de 10 minutinhos. E já vou iniciar no meu crochê. Tá ok? Já peguei aqui no meu crochê, gente. Agora, vocês vão estar trabalhando aí junto comigo. Tá? Então, me acompanhem aí. E aí Tá? Então, me acompanhem aí. E aí 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 Muitos vídeos legais pra vocês, tá? Vou fazer rotina da tarde, rotina da noite, tá? Se vocês já gostam de vídeos assim, já deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente vai postando aqui pra vocês. Tá ok? Então, muito obrigada. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.